Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é a Belinha desejando pra você uma ótima semana! Nessa segunda-feira nós iremos começar falando sobre o Evangelho de hoje. E é muito lindo o Evangelho de hoje porque conta como foi que São José reagiu ao saber que Maria estava grávida de Jesus. O anjo explicou tudo pra ele e ensinou pra ele como deveria ser o nome de Jesus. Amiguinhos, que tal você perguntar pro seu papai ou pra sua mamãe como é que descobriram o seu nome? Como foi que colocaram o seu nome? Conta pra mim!